A Mundo Pet chegou a Natal, foi inaugurada no dia 22 de dezembro e nós mostramos tudo ao vivo através de uma live no nosso Instagram e também uma reportagem que passou aqui no programa PetZoo. E como deixou um gostinho de quero mais, hoje nós vamos contar um pouco mais sobre essa mega store que tem tudo para o seu animal. Você vai se encantar! O espaço oferece serviços estéticos como banho e tosa para o pet sair lindo e cheiroso. Farmácia e ao lado fica a clínica veterinária. Isso sem falar na imensidão de produtos que o Mundo Pet oferece. O que chama a atenção da gente é a variedade, a quantidade de produtos. São praticamente 10 mil tipos de produtos e serviços só nessa mega store que fica aqui no bairro do Tirol. A gente já vê aqui a variedade de alimentos para cães e gatos e também outros tipos de animais. Chama a atenção da gente também a variedade de acessórios. Tem cada coisa linda, minha gente. Vou trazer vocês aqui na área da pelúcia. Olha aqui que maravilha! Tem cada coisa linda que eu estou apaixonada. Muita, muita coisa linda, fofa para o seu pet. Tem muita opção também de coleira aqui para os animais, para gatos, cachorros. Até para roedor tem coleira. Eu fiquei passada quando eu vi. Tudo aqui no Mundo Pet é dividido por sessão, muito organizado para facilitar a sua experiência na loja. Inclusive tem as sessões dedicadas exatamente para o tipo de pet que você cuida. Cães, gatos, roedores, peixinhos ou aves. Mas antes de vocês me verem caindo de amores pelos animais do Mundo Pet, vamos entender como essa marca, uma das principais do segmento no país, chegou em Natal. A gente trabalha a ideia da busca pelo UAU. A gente quer fazer com que o nosso cliente faça o máximo de UAUs possível. A gente brinca que os nossos pets fazem UAUs e os nossos tutores fazem UAUs. Então, chegar no Mundo Pet, deparar com um mix incrível, deparar com uma variedade de animais de modo geral. Aqui é Mundo Pet mesmo. Então, aqui é os roedores. Eu vou dizer que no momento é a minha parte preferida porque eu estou apaixonada por esses coelhinhos. Renata está aqui para me ajudar. Renata, todos são fêmeas aqui, né? Todos são fêmeas. Ela vai pegar um para mostrar para a gente porque são mini coelhos para vocês terem noção do tamanho. Então, aqui dentro da loja você também tem esse contato com os animais. Se você quiser, pode levar um deles para a sua casa para cuidar sempre com muito carinho e responsabilidade. Olha, gente, que coisa mais linda. Não é Páscoa ainda, mas eu estou apaixonada. Olha, tem que segurar com cuidado embaixo, né? Para ele não se sentir seguro. Ai, meu Deus do céu! Chega! É, segura embaixo, segura embaixo assim. Ai, que coisa mais linda, gente! Olha o olho, que coisa mais perfeita! Olha! Ai, eu quero! Tem os porquinhos da Índia, né? Que eu me apaixonei pelo peruano. Eu tenho meus preferidos aqui. Que é o todo peludinho. O Renata vai pegar ali para mim. Que eu consegui pegar ele assim. Ele cabe na palma da nossa mão. Gente, a coisa mais linda, você vem aqui para olhar outras coisas e você acaba se deparando com as belezuras dessas, as fofuras dessas. A gente não resiste, né? Ó, tem vários tipos também. E os hamsters. Ó, esse aqui, Elinho. Pega aqui o bichinho bebendo água. Que coisa mais linda! Uma aglomeração de hamsters. Cadê as máscaras? Peguei o que você mais achou. Olha, que coisa mais linda! Olha, gente! Esse é um peruano, que coisa linda! Ela disse que ele só cresce um pouquinho, né? É, só cresce um pouquinho. Só cresce. Imagina, uma coisa dessa aqui cabe na palma da mão. Então, aqui, além dos animais, vocês têm toda a orientação que as meninas já passam aqui. Elas entendem de tudo. Vem de todos os produtos relacionados a esses animais. Tem o quê? As casinhas deles. Tem também bebedouro, caminha. Eu não sabia nem que tinha cama de hamster, minha gente. Olha aqui. Cama de hamster. Tem tudo. Banheirinha. Você pode adestrar o hamster pra fazer as necessidades. No banheirinho dele. Escovinha. Tem tudo. Feno. Tem roupinha pra passear. Essa também é novidade pra mim, viu? Ó, um peitoral pra você passear. Esse, no caso, é com porquinho? É, esse pequenininho é pro porquinho. Esse aqui é o do coelho. E tem o do coelho também. Luiz, a gente é muito acostumado a ver feira de adoção de gatos, principalmente. Também de cães. Mas aqui vocês também pretendem promover. Vocês já fazem isso em outras cidades, né? Também de roedores, é isso? Ah, sim, claro. Eles também são pets. E a turminha reproduz muito também, né? Então, é uma coisa que a gente, como a gente trabalha muito a posse responsável, quando algumas pessoas vêm, no caso, adquirir hamsters, coelhos, por aí vai, a gente deixa muito claro com relação a isso, né? Se caso, nascerem crianças, se a família aumentar, não abandone, se caso você não encontrar alguém pra doar, não tem problema. Você pode trazer hamster, coelhinho, todos os roedores, porquinhos, camundongos, esquilos. Pode trazer, que a gente vai juntando essa turminha de doação. E a gente faz eventos, por exemplo, de seis em seis meses, nós fazemos eventos de adoção exclusivo de roedores. É algo bem legal. Inclusive, a posse responsável é uma das principais bandeiras do Mundo Pet. A Mundo Pet, ela nasceu com alguns pilares. São três pilares. O primeiro pilar, atender os pets com toda excelência. Segundo pilar, encantar pessoas. E o terceiro pilar, e esse eu considero o mais importante de todos, posse responsável. O segmento pet é um segmento que tem crescido muito. E ele tem crescido de uma forma bastante irresponsável. Pet não é brinquedo. E quando a gente fala de pet, a gente fala de cães, gatos, mas também de roedores, de aves, de peixes. Quando você leva um pet para casa, é uma vida que vai te acompanhar pelo menos ali de 10 a 20 anos. Nós temos ONGs embaixadoras em cada cidade que nós estamos presentes, né? E aqui não será diferente. Então, eu aproveito até essa deixa, é algo que a gente sempre trabalha com esse acesso que nós estamos tendo aqui. Para que todos aqueles que pensam em adquirir um pet, que entendam que é uma vida e que depende de você. Que não fala, que não tem como se expressar, mas que depende de você. E o nosso maior diferencial, que também desconheço alguém no Brasil que faça, é que todo animal que é adotado ou adquirido na mundo pet, nós nos responsabilizamos por esse animal durante toda a vida dele. Se a pessoa tem algum problema daqui a um ano, dois anos, e essa pessoa, ela precisa de repente ir para fora do Brasil, ela não tem como levar o pet, não encontra ninguém para ficar com esse pet, ele pode retornar a mundo pet, trazer esse pet para a mundo pet, que nós nos responsabilizamos por ele e reencaminhamos para a nova família. Ou seja, todo animal que é adquirido ou adotado na mundo pet, jamais será abandonado. E outro diferencial é esse aqui. Bom, e como eu prometi mostrar a vocês, está aqui o espaço, que é o parquinho, que é um diferencial do mundo pet, como vocês podem ver, é uma área de convivência, de socialização dos pets, tem capacidade para, em média, ir 40, 50 pessoas, elas têm que estar aqui junto com os seus animais, e o objetivo é justamente esse. Todo mundo virar uma família só, então você comprou aqui no pet shop, você tem acesso a esse espaço e também para promover eventos, como aniversários, enfim, clubes que querem reunir os animais, tem uma variedade de opções de serviços. O Mundo Pet já tem 11 lojas em 6 estados do Norte e Nordeste, e no Rio Grande do Norte, isso é só o começo. O que mais nos deixa orgulhosos é porque as Mega Stories, elas nasceram no sul do Brasil, para ganhar o nosso Nordeste. A gente é diferente, nós nascemos no Nordeste, para ganhar todo o Brasil, porque nordestinos sabem fazer também.